Eu vou ver se eu pego o rank aqui, se eu parecer mais partido para mim. Eu tenho que ver se eu vou trabalhar a noite, o problema é eu trabalhar a noite, tem que ver até isso. O cara está me vendo por trás das paredes. O cara está em cima do tanque. O cara está muito estranho. O cara está muito gravadinho de arma. O cara está saindo de trás da parede já sabendo exatamente onde eu estou. Tem coisa errada nesse time aí. Eu tenho que ver se eu for. Tira a ferramenta. O cara está me vendo. 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 eu vou começar a apelar com o operador eu vou começar a apelar com o operador boa tomo virando, boa, boa o nosso sentry gun foi destruído está cravado de MG eu vou parar de cooperar um pouco tem o ultimo porno camperando ainda cê é louco GG, jogou muito G1 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 Obrigado.